Olá, bom dia, eu sou Carla Bateu, hoje é quinta-feira, 25 de julho. A partir de agora estamos juntos no Brasil em Dia com muita informação e serviço para você. Confira os destaques desta edição. Mais dinheiro circulando. A partir de setembro, o trabalhador vai poder sacar uma parte do FGTS. A medida deve criar quase 3 milhões de empregos em 10 anos. Polícia Federal investiga invasão a celular do Ministro da Justiça. Cerca de mil pessoas podem ter sido hackeadas pelo grupo. E turismo de negócios no país aumenta quase 15% este ano. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Seguem presos em Brasília os acusados de invadir o celular do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Os depoimentos ocorreram durante todo o dia de ontem. A Polícia Federal descobriu que o grupo hackeou mais de mil pessoas. A gente vai agora conversar com a repórter Selma Dias, que está acompanhando esse caso e traz informações para a gente. Olá, Selma, bom dia. Ainda tem muita coisa para ser descoberta nessa história, né? Isso, Carla. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, os investigadores já sabem como o grupo atuava, né? Descobriram que eles praticavam crimes pela internet, crimes bancários pela internet, com antecedentes criminais. E aí, por meio de um trabalho de inteligência, descobriram como eles conseguiram invadir os celulares, né? Para acessar aplicativos de mensagens de autoridades, no caso, o Ministro da Justiça, Sérgio Moro, um desembargador, um juiz federal e dois delegados da Polícia Federal. O que a gente não sabe até agora, que não ficou claro, é a motivação. Então, a gente não sabe se eles agiram por conta própria, com quais interesses, ou se hackearam aí esses telefones a mando de alguém. Por isso, as investigações, elas continuam. Ontem, os suspeitos foram ouvidos aqui em Brasília, mas o conteúdo, as informações permanecem sob sigilo. Os investigadores conversaram com os jornalistas, eles disseram que o grupo entrou na mira da PF entre junho, entre abril e junho, na verdade, depois que integrantes da Lava Jato e o próprio ministro Moro começaram a relatar o recebimento de ligações suspeitas. A partir daí, eles foram ligando os pontos e, com autorização judicial, eles tiveram acesso aos computadores usados na ação, procuraram ali as operadoras de telefonia e também identificaram movimentações suspeitas, movimentações financeiras bancárias suspeitas aí nas contas dos envolvidos. E uma surpresa, quando eles foram fazer as buscas nos endereços ligados a esses presos, eles descobriram que pelo menos mil pessoas podem ter sido vítimas dessa quadrilha. Possivelmente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, está aí entre essas mil pessoas. Vamos ver o que disse a polícia. Aproximadamente mil números telefônicos diferentes foram alvos deste mesmo modus operandi por essa quadrilha. Então, há possibilidade, a gente não tem ainda uma identificação, nem começamos ainda a fazer isso, há possibilidade de realmente um número muito grande de possíveis vítimas desse mesmo tipo de ataque. O presidente Jair Bolsonaro está em Manaus, capital do Amazonas. vai participar de reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, a superintendência da Zona Franca de Manaus. A repórter Gabriela Noronha já está lá e traz os detalhes agora para a gente. Olá, Gabi, bom dia para você. Olá, Carla, bom dia, um bom dia a todos. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro participa aqui da reunião do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus e será acompanhado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que é o atual presidente desse conselho. A Zona Franca de Manaus é um programa federal de isenção fiscal para empresas instaladas em áreas de livre comércio do Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia e Amapá. A Zona Franca é formada por três polos econômicos, comercial, industrial e agropecuário, mas a base está na indústria, com mais de 500 empresas instaladas. Na reunião hoje devem ser discutidos novos projetos que devem gerar mais de 3.500 novos postos de trabalho aqui na região. E essa é a primeira reunião em mais de 10 anos que vai contar com a presença de um presidente da República. A chegada do presidente Jair Bolsonaro está prevista aqui para as 11 horas, horário de Brasília, e 10 horas, horário de Manaus. Antes, o presidente vai visitar o Colégio Militar da Polícia Militar do Amazonas, onde deve receber homenagens e entregar medalhas aos alunos. Volto com você no estúdio, Carla. Obrigada, Gabi. Bom trabalho aí para você. Quem tem saldo no FGTS, de contativa ou inativa, vai poder sacar o dinheiro a partir de setembro deste ano. A iniciativa deve injetar 30 bilhões de reais na economia e gerar 3 milhões de empregos nos próximos 10 anos. Vamos então conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda, que explica para a gente os detalhes. Oi, Luciana, bom dia. Oi, Carla, bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Essas novas regras foram anunciadas ontem numa solenidade bem movimentada aqui no Palácio do Planalto, que reuniu ministros, a equipe econômica e vários parlamentares. Ao divulgar essas mudanças nas regras do FGTS, o governo pretende alavancar a economia. E nesta mesma direção, também anunciou a liberação de saques do PIS-PASEP, agora sem prazo. Com as medidas, o governo pretende injetar este ano pelo menos 28 bilhões de reais do FGTS e 2 bi do PIS-PASEP. E todo trabalhador brasileiro que tenha contas ativas ou inativas do FGTS vai poder sacar uma quantia a partir de setembro deste ano. Vamos ver na reportagem de Pablo Mundim. A iniciativa foi autorizada por medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. De acordo com as novas regras, o trabalhador vai poder sacar até 500 reais de contas ativas e inativas do FGTS até março do ano que vem. Se a pessoa for correntista da Caixa Econômica Federal, já recebe automaticamente o dinheiro em conta. Se não quiser tirar os recursos, basta informar ao banco. Os demais terão que seguir o cronograma que será divulgado pela Caixa. 81% das contas do FGTS tem menos de 500 reais. Em resumo, 81% das contas do FGTS estão completamente satisfeitas com a regra que nós escolhemos. O novo saque do FGTS também será permitido a partir de 2020, uma vez por ano, no mês do aniversário do trabalhador. Esse saque aniversário vai depender do saldo em conta, mas atenção, quem optar por esta modalidade vai ter de abrir mão do saque por rescisão de contrato de trabalho. Poderá sacar, no entanto, para comprar a casa própria ou em caso de doença, por exemplo. Isso que nós estamos fazendo é para sempre. É um salário extra para o resto da vida. Se você tiver empregado trabalhando, menos rotatividade, maior produtividade, você vai sacar sempre esse salário. Agora, 100% do lucro do fundo serão distribuídos para os trabalhadores todos os anos, já a partir de agosto deste ano. Antes, eram 50%. Além de impulsionar a economia do país, o presidente Jair Bolsonaro destacou que a medida não onera os empregadores e não retira nenhum direito dos trabalhadores. Estamos garantindo mais liberdade para o trabalhador decidir o que fazer com o seu dinheiro. Por uma decisão de governo, anunciamos uma medida que melhora a vida do trabalhador e eleva a produtividade no emprego ao reduzir a elevada rotatividade no mercado de trabalho. O Brasil não é só praia e sol. O turismo de negócios cresceu no país 14,7% no primeiro semestre deste ano. Vamos então até o Rio de Janeiro. A repórter Alessandra Lago tem mais informações para a gente. Olá, Alessandra. Bom dia para você. Houve um aumento de 14,8% nos gastos dos turistas. 4,8 bilhões nos seus primeiros meses de 2018 para 5,5 bilhões de janeiro a junho deste ano. O presidente Jair Bolsonaro comentou o assunto nas redes sociais. O Brasil, de acordo com a Associação Internacional de Congressos e Convenções, é o principal destino latino-americano para a realização de congressos e eventos corporativos. Está na 17ª posição no mundo como o mais procurado pelos executivos para a realização de eventos desse tipo. Em um estudo do Ministério do Turismo, Carla, mostra que os estrangeiros que vêm ao Brasil a negócios gastam 33,4% a mais do que as pessoas que vêm a lazer. Voltamos contigo. Muito obrigada pelas suas informações. Hoje é o dia da agricultura familiar. 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa vêm desses produtores rurais. Vamos então até São Paulo conversar com o repórter Ricardo Ferraz. Olá, Ricardo. São pequenos, mas que têm um grande papel na nossa economia, né? Bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham o Brasil em Dia. Nós viemos aqui a uma tradicional feira da cidade de São Paulo, uma feira livre, para lembrar que justamente a maior parte dos alimentos que chegam à mesa do brasileiro vem da agricultura familiar. E o governo federal incentiva esse tipo de atividade por meio do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que somente no primeiro semestre de 2009 destinou cerca de 165 milhões de reais de compra diretamente do produtor, do agricultor, para institutos federais como hospitais, quartéis, universidades, entre outros. Este valor já é maior do que o de todo o ano passado, quando foram adquiridos 150 milhões de reais em alimentos. E a expectativa é chegar até dezembro com cerca de 300 milhões de reais destinados ao PAA. Agora, este mercado é ainda mais promissor. Segundo o governo federal, pode movimentar cerca de 2,7 bilhões de reais. Tem potencial para isso, Carla. É emprego no campo e alimento na mesa do brasileiro. Com certeza. Obrigada pela sua participação, Ricardo. Bom trabalho aí para você. Estamos no julho amarelo, mês de prevenção à hepatite. No próximo domingo, será comemorado o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. Atualmente, mais de 500 mil brasileiros têm o vírus da hepatite C e ainda não sabem. Por isso, o Ministério da Saúde alerta para a importância da vacinação e do diagnóstico precoce da doença que tem tratamento pelo SUS. A transmissão da hepatite C acontece através de sangue, seja por transfusões, contato direto com pequenos ferimentos ou compartilhamento de seringa. Na última década, houve uma redução de 7% no número de casos notificados da doença no país. Entre as hepatites, o tipo C da doença é mais prevalente e também mais letal. Para eliminar a hepatite C no país, o Ministério da Saúde alerta que é muito importante que as pessoas acima de 40 anos procurem uma unidade de saúde como esta para fazer a testagem e imunizar contra a doença e que os pais também tragam as crianças para se vacinarem. Uma doença que se diagnosticada precocemente tem muito bom prognóstico, porque o paciente realmente se cura da hepatite C e não evolui com cirrose, com câncer de fígado, mas é importante que seja a população toda testada para tratar precocemente, uma vez que existe tratamento que também está disponível no serviço público. E em comemoração ao Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para chamar atenção sobre a doença. Esse mês, o mês de julho, é a consciência da vacinação contra a hepatite, a prevenção da hepatite. Quem não se vacinou contra a hepatite, que vá a um posto de saúde para se vacinar. É isso aí. Bem, uma última informação. A Polícia Federal descobriu que os aparelhos celulares utilizados pelo presidente Jair Bolsonaro foram alvos de ataque dos hackers que são presos aqui em Brasília. O presidente já foi comunicado. Bem, o nosso Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para todo mundo. A gente se vê amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho